Graças a Deus meus irmãos, são todos muito bem-vindos no nome do Senhor Jesus Às 7 horas, às 7 pm, nós completamos 10 horas de oração aqui durante o dia É o nosso décimo Val do Jaboque e foi maravilhoso o dia na presença de Deus Demos um intervalo de 30 minutos para nos organizarmos para a nossa reunião da noite Nós vamos começá-la agora, então eu peço que você gentilmente esteja em pé comigo Vamos orar a Deus, aproveite esse tempo, essa casa está regada com oração Essas cadeiras estão regadas com lágrimas e clamor Foram 10 horas, 10 horas clamando ao Senhor Intercedendo pela sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos Deus está trabalhando Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Acredite, Deus está trabalhando e Ele é fiel sempre A Deus seja a glória Vamos orar? Feche os teus olhos, fale com Deus Pai, Pai, no nome de Jesus te adoramos e te agradecemos Senhor, foram 10 horas até aqui na sua presença E nós continuamos, ó Pai, até as 9 para encerrar este Val do Jaboque Senhor, que cada uma dessas pessoas aqui se sintam agora cobertas espiritualmente Senhor, que se sintam agora abraçadas e cheio de amor e paternidade Nós os abençoamos no nome de Jesus Senhor, esta reunião foi denominada o culto do amigo Aqueles que nos visitarem esta noite sejam abraçados e envolvidos na sua graça Os nossos irmãos da mesma forma, Senhor A tua palavra diz que os teus discípulos evoluem até o nível de serem chamados seus amigos Então, Senhor, receba-nos esta noite Recebe a nossa adoração A tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo A adoração da igreja traz, Senhor, a sua glória Fala conosco, por isso nós oramos e te agradecemos No nome de Jesus E todos dizem, amém Quantos podem aplaudir a Jesus por esta hora? Adore ao Senhor com a sua vida Vamos adorar ao Senhor Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém! Você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado E com a paz do Senhor Declarando a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela Vamos louvar ao Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor Vamos louvar ao Senhor Jesus, amém? O vento sopra forte As águas não podem me afogar O vento sopra forte E em suas mãos vão segurar Eu não me rio pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 O vento sopra forte As águas não podem me afogar O vento sopra forte Em suas mãos vão segurar Deus não me guia pelo que vejo Mas eu sigo pelo que creio Eu não olho as circunstâncias Eu vejo o teu amor A alegria do Senhor é a nossa força 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 Esta alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. 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 Aleluia, magnifique o Senhor nesse lugar Te adoramos, te adoramos Se amar, se agitar E tudo escurecer E parecer que eu não vou sobreviver Se o meu coração Senti que é o fim Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor Circundâncias não alteram as promessas do Senhor Tudo contribui para o meu bem Céus e terra vão passar Mas o meu Deus não falhará Seu amor Brilhará E sempre cuidará De mim Nada terei Eu sei que não estou sozinho O todo poderoso é meu amigo Sua voz Sua voz acalma Faz milagre acontecer Faz milagre acontecer O todo poderoso é meu amigo Posso crer e descansar em Deus 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 Aleluia 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 Mas olha pra mim Diz mais uma vez Eu me humilharei Ao teu nome esticarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Os vestes tornarei Na fiqueira sumirei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Senhor Jesus Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Faça a oração uma vez Eu me humilharei Eu me humilharei Mas não me gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim As vestes tornarei Não me gritarei Eu me humilharei Aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim 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 Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Diga assim Eu farei o que eu preciso Eu farei o que eu preciso Para te ver Pois não posso deixar de cingar Sem me receber Não importa a multidão Só eu sei Não importa a multidão Só eu sei o que eu preciso Só eu sei o que eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim 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 Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Olha pra mim Como eu preciso Olha pra mim Preciso do teu olhar, Senhor Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Se você pode, aí onde você está, fecha seus olhos Vai-se a falar com o Senhor, Jesus, este momento Abra a tua boca, abra o teu coração Fala essa comida diante dos pés Senhor Jesus, que esta noite Olha pra mim Olha pro meu coração, Senhor Sonda a minha vida, sonda o meu coração Pensa a minha vida, o que não te agrada Olha, Senhor Olha, Senhor Pois eu preciso Pois eu preciso Do teu olhar Pois eu preciso Do teu olhar Derrama sobre mim É verdade, Senhor Derrama sobre mim O teu querer Faz de mim o pastor Pra te adorar Cumprir Cumprir os teus sonhos Senhor Se você pode Coloque a mão Eu sou o Senhor 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 Amar sobre mim O teu querer O teu querer Faz de mim o favor Pra te adorar Cumprir os teus sonhos Senhor Meu Deus Sabe por quê? Porque tu és fiel 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 A mim Porque tu és fiel 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 A mim Porque tu és fiel Porque tu és fiel Fiel A mim Amar sobre mim Amar sobre mim A tua ação Amar sobre mim O teu querer Faz de mim Faz de mim um passo novo Pra te adorar Faz de mim um passo novo Cumprir os teus sonhos Senhor Meu Deus Tu és fiel 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 A mim Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Senhor Senhor Tu és fiel 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 Tu és fiel 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 A mim Aleluia 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 são a 10 horas desde as 9 horas da manhã até as 7 temos um intervalo de 30 minutos para o início do culto é Valdo Jaboc culto do amigo, quinta da vitória você tem razões diversas para adorá-lo feche os teus olhos e fale com Deus agora, Pai no nome de Jesus diante do altar nós nos prostramos com a sua igreja que agora se une a nós Senhor, já são 10 horas nesta casa sem parar um minuto sequer o clamor a intercessão, a oração meu Deus, como banhamos esta casa com lágrimas hoje, Senhor diante do altar nós apresentamos a urna da oração com todos os pedidos Senhor, cada um desses pedidos está endereçado ao Senhor então pedimos que a sua glória se manifeste para curar para restituir Senhor a todos os que vieram esta noite que ninguém saia deste santuário sem ser tocado pela sua presença por isso nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus quantos dizem amém quantos podem aplaudir a Jesus aplauda a Jesus o mais forte que você puder e a Ele seja glória para sempre Deus seja louvado glória a Deus levante a sua mão direita com a minha lá em cima e diga assim comigo ó Deus muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida se o que você disse é verdade antes de você se assentar abraça aí pelo menos duas ou três ou quatro pessoas e diga muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite e abençoe a vida dele aleluia muito obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite e depois que você fizer assim aleluia tome o seu assento glorificando a Jesus a ele seja glória para sempre Deus seja louvado são todos muito bem vindos no nome do Senhor Jesus que bom que você veio é sempre muito bom encontrá-lo aqui em cada uma das nossas reuniões irmãos hoje é Valdo Jaboque e nós passamos aqui desde as nove horas da manhã até as sete sem cessar o clamor de joelhos andando sentado deitado de pé rolando você não tem ideia do que é a batalha é grande a primeira tirada vai cinco horas de joelhos só Jesus para dar graça depois é só a graça de Jesus para nos manter de pé mas foi tremendo o que Deus fez aqui essas cadeiras estão regadas com lá você tem que participar disso um dia vai chegar vai chegar eu escrevi um bilhete coloquei na una de oração eu escrevi assim eu quero toda a igreja no Valdo Jaboque um dia vai dar certo o impossível vai acontecer e o nome de Deus vai ser glorificado amém irmãos glória a Jesus são todos muito bem vindos no nome do Senhor queridos é uma reunião especial e muito mais especial ainda porque nós estamos recebendo de viagem chegou chegou em paz e nós esperávamos a sua volta nosso pastor pastor Wagner da Costa pé de pé pastor o povo lhe vê que é verdade aplaude a Jesus glória a Deus seja bem vindo no nome do Senhor Jesus atenção aqui no telão todos vamos ver um vídeo aqui rapidinho por favor quando você não é cristã não vem de um lar cristão como eu a igreja não tem muito sentido eu tenho uma experiência muito boa com pequenos grupos minha vida cristã começou através de um pequeno grupo de jovens eu só comecei a frequentar a igreja depois que eu casei e tive a minha primeira filha a Gabriela foi aí que eu fui para a igreja porque começaram a fazer sentido algumas coisas e assim eu queria aquela vida para minha filha desde pequena graças a Deus graças a Deus hoje as minhas três filhas cresceram dentro de uma igreja conhecem a palavra de Deus duas já se batizaram agora no encontro de carnaval tudo isso começou no pequeno grupo amém queridos nós já começamos os pequenos grupos nós estamos com vinte líderes nem todos os líderes ainda estão reunidos porque isso leva um certo tempo o pequeno grupo ele é formado naturalmente por afinidade por pessoas que se conhecem segundo por espaço geográfico as pessoas que estão mais próximas e assim ele vai acontecendo mas os grupos que nós já temos em atividade que são um total de sete estão debaixo de uma atmosfera de unção e de graça assim esse é o padrão do modelo de Cristo e foi isto que Deus deu ao nosso pastor três coisas caracterizavam a igreja e o seu sucesso primeiro eles cresciam instruídos pela doutrina dos apóstolos eles cresciam instruídos pela palavra e pela visão o que é um apóstolo portador de uma palavra então ele liberava essa palavra sobre o povo segundo o povo absorvia essa instrução e nas casas se reuniam terceiro para compartilhar a visão da instrução dos apóstolos e repartir pão na mesa aleluia o senhor olhou e disse isso é fantástico o testemunho deles constrangeu tanto a sociedade naquela época que Deus começou a acrescentar a eles todos os que deveriam de se salvar nós absorvemos a visão do senhor no templo vamos para as nossas casas e nos pequenos grupos nós repartimos e trocamos as experiências dessas orientações comemos celebramos a mesa a coinonia Deus então começa a acrescentar as pessoas que haverão de se salvar se você ainda não está participando de um pequeno grupo no nosso mural lá na saída no mural da igreja você vai ver a lista dos líderes porque pode ser que os líderes ainda não consigam abordar a todos talvez você ainda não foi convidado para um pequeno grupo você pode também identificar os líderes e você pode também se disponibilizar olha eu quero participar eu quero estar envolvido eu acho interessante esse testemunho e alguns irmãos perguntam por que nós não temos um vídeo para nós ainda porque nós começamos a estrutura dos pequenos grupos agora mas nós já estamos tendo estrutura de um vídeo para promover o resultado dele mas o interessante dessa moça que fala ou dessa jovem senhora que fala é que o pequeno grupo que ela cresceu na sua juventude ainda que depois de casada ela teve um compromisso não muito direto com a igreja chegou um dia que as filhas nasceram quando as filhas nasceram ela entendeu o valor do pequeno grupo retornando para a igreja e levando suas filhas que foram batizadas na igreja de repente o pequeno grupo pode não significar muito para você mas pode fazer uma grande diferença para os seus filhos e para os seus netos no futuro até o dia que o Senhor nos der amém então procure um pequeno grupo para que você faça parte dele por afinidade se você conhece o líder ou não ou por espaço geográfico tem que estar mais perto de você tá bom vamos receber o nosso pastor pastor Wagner da Costa e ele vai estar nos ministrando a palavra do Senhor e a vitória é nossa a vitória é nossa graças a Deus eu quero saudar a igreja com a maravilhosa paz do Senhor Jesus amém graças a Deus queridos eu louvo a Deus por todos aqueles que oraram pela nossa vida estivemos ali na República Dominicana por quase uma semana e orando ali ministrando e eu louvo a Deus que desta feita nós levamos a a como é que se diz a cantora Ana Paula e também o seu esposo Romildo levando-nos a irmã Tânia irmã Tânia irmã Daniel foi e Timara e eles ficaram impactados impactados com mudança dizendo pastor ó eles entenderam um pouco mais sabe porquê quando eu tenho oportunidade eu levo pessoas para as pessoas verem o que a gente faz até pelo fato que não temos nada que esconder irmã Tânia veio conversando comigo e a minha esposa ela disse que estava comentando com o pessoal e ele disse assim é como se dissesse assim muita gente quando o pastor diz assim ó vai pregar ainda logo aonde na República Dominicana até eu todo mundo fala até eu aham vai é não é fácil e olha sair daqui de madrugada e chegar lá a tarde e entra no hotel toma banho pega uma roupa e sai para pregar no mesmo dia e quinta-feira já viaja vai para a capital e se reúne na sexta-feira a ministração sábado ministração domingo de manhã ministração e para voltar meu irmão não deu nem para dormir porque o voo ia sair seis e vinte e cinco da manhã e nós estávamos a três horas e meia do aeroporto então tem que sair meia noite e meia para poder chegar ao aeroporto chegar a Nova York às nove e meia da manhã e só sair às três e meia da tarde então a gente estava vendo não é irmã Tânia dizia assim e pessoas pensam que a vida do pastor é fácil não é não mas eu louvo a Deus porque sabe o que aconteceu almas foram salvas pessoas foram libertas renovadas com o Espírito Santo e uma grande marca do Senhor foi deixada você pode se alegrar comigo aplaudindo a esse nosso Senhor graças a Deus e eu estou me recuperando garoto novo tu sabe é rápido isso com cinco semanas a gente faz isso graças a Deus e olha continue orando por mim meu irmão porque o importante na minha vida é saber o que que todo o que que Deus quer e segundo quando acabar eu não me arrepender de ter vivido eu não quero me arrepender de ter não ter desinfo eu prefiro me arrepender do que fiz do que não me arrepender de nunca ter feito nada e nunca acertar então graças a Deus eu eu louvo a Deus que eu não quero me arrepender de eu sabia que ia ser sacrificial e também outra cheguei lá o livro a editora não havia entregado o livro oh Deus aí como diz o dominicano ai santo aquilo pode acontecer logo comigo mas vou fazer o que não vou fazer nada a bíblia diz que tudo contribui para o bem aí eles já chegaram oh eles chamam de pai ah pai pai então tem que venir enero então já tem então eu acho que eles gostaram desse livro não ter saído sinceramente que aí mas olha eu amo de ver como eles gostam da palavra como eles são apaixonados foi um congresso foi de excelência uma escola de excelência e a Deus seja honra glória e louvor traga um abraço de todos os pastores para esta família em nome de Jesus amém querido abra sua bíblia sagrada em no evangelho escreveu São João capítulo de número 15 João capítulo de número 15 os que foi achando vamos ficando vamos ficando de pé por gentileza os que não acharam João vai ficando de pé junto também que vai achar está aí eu te prometo que João está aí na sua bíblia capítulo 13 ao 16 diz assim ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já vos não chamarei servo porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer agora essa é forte demais prepara prepara não me escolheste vós a mim mas é eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao pai ele vos conceda ele está dizendo assim ó não foi você que me escolheu para teu amigo não fui eu que te escolhi para meu amigo amém quantos dias em glória a Deus pode se assentar eu quero aqui rapidamente também aproveitar glorificar a Deus por este culto da vitória que tem dado graças a Deus certo e testemunho eu tenho aqui a irmã Rosângela me deu o seu testemunho lá fora e disse Deus chega de ficar da forma como eu estou Senhor ela abriu a boca ativou no mundo espiritual através de sua fé e ela disse ela eu digo que quando você fala você ativa você ativa aquilo mais que Deus está esperando é que você fale é que você pedir dar-se-vos-á bater e abrir-se-vos-á buscar e achar-lhe então quando se fala há uma revolução no mundo espiritual em teu favor e ela disse Senhor eu já não aguento mais essa humilhação eu quero o meu lugar e ela disse que Deus abriu a porta e ela conseguiu um lindo apartamento para a honra e glória do nome de Jesus você pode dar um aplauso graças a Deus ativar no mundo espiritual é você falar ainda que pra você não tenha como mas graças a Deus que não tem pra você mas tem pra Deus amém queridos aqui está nos falando o Senhor Ele Ele diz olha vós sereis meus amigos se viser de os que eu mando uma ilha querido presta atenção nisso é um ponto isolado de tudo ninguém pode ser uma ilha por quê? porque nós precisamos nos relacionar com pessoa como e como nós precisamos nos relacionar como oceano e não como ilha porque como ilha eu fico isolado como é o oceano eu banho várias pessoas eu banho vários continentes eu alcanço várias costas por isso querido nós alcançamos diversos lugares nós temos necessidade de se relacionar com pessoas especiais que chamamos de amigo eu eu não eu creio que você também eu tenho necessidade de me relacionar com pessoas eu eu gosto de estar na porta eu gosto de receber eu gosto de abraçar eu gosto de abençoar eu gosto de dar uma palavra abençoada eu gosto de sabe eu tenho necessidade porque eu não sou ilha diga assim também eu não sou ilha eu sou oceano então querido Jesus também viveu eu gosto disso e eu gosto de me relacionar de pessoas amiga que eu posso chamar de amigo eu amo esse negócio eu amo os pastores de república dominicana já ligaram ontem já ligaram hoje e dizendo pra mim pastor já sentimos a tua falta mas isso é tão bom de você ouvir você ouvir de alguém isso sentimos a tua falta ninguém pode viver isolado ninguém pode viver isolado então querido Jesus viveu em nosso meio e ele também teve amigos na realidade foram 12 homens chamados de discípulos discípulos é aquela pessoa que você convive reparte comparte avisado discípulos são seguidoras pessoas amigas que caminham junto olha Jesus caminhava junto com ele comia orava cantava enquanto andava pelas ruas eles aprendiam a palavra conversando eu imagino o que que era aqueles 12 tudo caminhar com Jesus se você vê no evangelho Jesus naquela tremenda pressão ainda que estava indo para ser crucificado a bíblia diz que eles foram e cantando um hino eu não sei qual foi o hino mas só em saber que eles foram cantando imagine 11 homens com Jesus 12 cantando Lissa imagine você Neo imagine você que gosta de cantar você que gosta de adorar meu Deus eu não sei quem estava fazendo baixo eu não sei quem estava fazendo soprano eu não sei quem estava fazendo contral mas os 12 pela rua empoeirada porque não tinha asfalto e saíram cantando eu recebi do Espírito Santo agora ainda que Jesus estava numa tristeza porque sabia que ia morrer mas o bem de Jesus Cristo ainda que ele era o verbo ele tinha amigo os amigos cantavam com ele os amigos andavam com ele os amigos davam uma palavra a ele vamos lá vamos mestre vamos mestre igreja é relacionamento igreja é relacionamento igreja é oceano igreja não é ilha igreja é oceano eu 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 fui salvo dentro de casa alguém foi na minha casa foi aonde tudo começou começou dentro da minha casa irmã Clara dentro da minha casa sabe de uma coisa imagina a curiosidade dos discípulos olha aqui olha aqui pra mim porque que vai ser bom você ter um pequeno grupo ou porque que vai ser bom você liderar um pequeno grupo ou porque que vai ser bom você participar de um pequeno grupo ou porque que vai ser bom você ser um anfitrião e abrir as portas da tua casa para um pequeno grupo sabe porquê num espaço menor você se aquela tua curiosidade é mais exposta num espaço menor você acaba fazendo as tuas perguntas que aqui dentro as vezes só faz pose é verdade ou não é? não, não eu falo de mim é verdade ou não é? não tem como mas lá eu imagino como as pessoas andavam com Jesus e disse mestre olha deixa eu mestre o senhor é o nosso amigo eu não entendi nada do que o senhor falou ali ele disse que bom que você perguntou sabe porquê parábolas eu não comparto com o povo parábolas eu só explico para os amigos no grupo você vai crescer eu estou consumido por isso eu estou cheio disso porque a igreja vai crescer eu não estou falando só em número mas você vai crescer na graça você vai conhecer vai crescer no conhecimento você vai ter amigo que você não imaginava que podia ser teu amigo você você vai ter pessoas diretas contigo eu entendo o que ela estava falando porque ainda que na minha época eu não pertencia eu não tínhamos esses esses pequenos grupos mas eu tinha Serginho Serginho era o meu discipulador Serginho era o meu amigo quantas quantas coisas e tem mais te prepara eu não sei se vai acontecer isso contigo mas aconteceu comigo por favor não fique com medo mas um dia o Serginho para mim o Serginho era líder nesse ciclo de oração aí eu estava no ciclo de oração com o Serginho e de repente imagina eu novo convertido sabe lutando pela santidade lutando para ficar crente como diz o outro lutando e lá na frente imagine você falando o seguinte Jesus tem misericórdia de mim ah papai como eu preciso e ele chegava e disse Wagner eu digo aham ele disse vem cá ora para fulano não entendi ele diz ora aqui para essas pessoas aí eu só eu que estou precisando de oração aí eu comecei a aprender que é dando que se recebe aí eu nunca ouvi eu não sabia que dentro de mim existia alguma coisa além dos meus medos eu não sabia que dentro de mim existia mais coisa a não ser da minha forma intrínseca ou seja Deus quer trabalhar contigo além do que você imagina além do que você pensa Deus vai trabalhar eu vou mais de diante prepara Deus vai fazer em você um grande milagre quantos acredita diga glória a Deus e aplaude a Ele crendo 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 Jesus tinha vários amigos e não fique triste por isso Jesus tinha vários amigos você também tem seus amigos é verdade não é você tem aquelas pessoas que você se relaciona mais Jesus também tinha Jesus tinha doze desses doze Ele tinha três Pedro, Tiago e João eram os amigos mais chegados eram aqueles que eram mais de repente mais atrevidos João era o que mais andava com o mestre João tinha o costume de abraçar Jesus João João é aquele que desculpa abraçava Jesus você nunca vai ver Jesus dizendo ô João peraí dá um tempo tá pegando mal ele diz não João pode abraçar que tá pegando bem pode abraçar João sabe que eu fico imaginando ora que privilégio João conseguia ouvir olha só que Deus também dá você só consegue ouvir o coração de quem você abraça o privilégio de João quem abraça consegue ouvir a batida do coração de quem tá sendo abraçado igreja diferente daquilo que muitos pensam infelizmente muito vem fazendo até hoje inclusive nós fizemos até um tempo louvado seja o nome de Jesus jogou fora claro que não tanto é que eu e você estamos aí não prestou? claro que prestou tanto é que eu e você estamos aí mas uma coisa é você estudar outra coisa é você ter college high school outra coisa é você fazer college aí você melhora você vai e faz universidade aí você melhora aí você faz bacharelado aí você melhora você faz mestrado aí você melhora você faz doutorado aí você melhora é isso que eu tô dizendo valeu ter chegado aqui mas melhor continuar e aumentar o nível valeu você ter chegado aqui mas o melhor ei ei porque não aleluia João era o que mais andava Pedro era falante Pedro era agitado Pedro era um vaginão eu imagino eu me identifico muito com Pedro só que agora eu já tô vendo que eu corto a orelha já no e quem disse e quem disse que que Pedro fazia esgrima sabe o que é esgrima né é esgrima que se fala é aquele aquele negócio de espadinha aquele negócio de espadinha é assim meu irmão Pedro era que era pescador Pedro queria arrancar o pescoço do cara mas errou só acertou a orelha ele era ruim de mira ele era nervoso mas ruim de mira de jogar rede ele era bom agora no facão moço ele mandou quando ele mandou Malco fez assim ó quando fez assim aí ele ia mandar no pescoço errou aí acertou a orelha aí Jesus consertou disse não Pedro não é por aí aí quem tá falando sou eu Pedro não é por fora sabe toda vez que eu lembro disso irmão Carrara eu vejo toda vez é a minha cabeça toda vez eu vejo Jesus pegando a orelha do cara dando dois assoprimos pra tirar a areia que tava e botou no lugarzinho e disse Pedro não é nem por força não é nem por violência Pedro mas é pelo meu espírito é por isso que eu me identifico com Pedro mas tenho mudado a minha vida porque Pedro era agitado mas deixa eu te dar uma boa notícia que você é agitado ainda que Pedro era agitado Jesus disse fui eu que te escolhi Pedro pra ser o meu amigo fui eu que te escolhi Pedro pra ser o meu amigo porque Jesus eu não presto mas você vai prestar você vai prestar você vai prestar você vai prestar você vai curar vai se levantar vai libertar Pedro o que eu faço agora tu não entende mas meu amigo você vai entender depois Pedro sabe Pedro era falante mas ele tinha uma coisa de bom Jesus corrigia ele e ele abaixava a cabeça pisei na bola tá bom Jesus pisei na bola rapaz vou querer eu querendo defender Jesus dando dando machadada nos outros tapa nos outros brigando com os outros se um dia você for me defender por alguma coisa não me defende na violência não não me defende não e quando você não tem muito o que falar diz olha que o Senhor te abençoe mas eu sei quem é o meu pastor só isso só isso alguém falou comigo eu achei tão engraçado que hoje graças a Deus tá firme na igreja tá na nossa igreja mas eu gostei dele que ele foi tão honesto que ele disse assim pastor eu tava assim meio barro meio tijolo e como eu não lhe conhecia eu tive com o diácono da sua igreja e cheguei pra ele pastor falei mesmo ah seu pastor a casa que ele mora o carro que ele dirige quanto o seu pastor ganha o diácono virou e disse assim querido essa pergunta você só precisa falar faz pra ele pergunta pra ele eu não sei quanto ele ganha você é sincero eu não tô preocupado com isso eu tô preocupado com o que Deus tá fazendo na igreja agora se você quer saber quanto ele ganha vai lá perguntar pra ele ele disse pastor fiquei com a cara desse tamanho você tá entendendo ele nem brigou mas foi simples quando você tiver suas perguntas só diz vai perguntar pro pastor que eu sei que pra mim ele não vem perguntar você tá entendendo eles só querem na realidade olha aqui pra mim isso é forte eu acho que no fundo no fundo eles só querem saber se você é amigo ou se você é apenas um companheiro porque amigo defende companheiro concorda companheiro é não sei é quem sabe mas só que é o seguinte querido enquanto um descansava enquanto um era energético enquanto agora existia também o Judas a quem deu a quem Deus deu pão especial colocando na boca dele chamava ele de amigo e até Jesus por ele chorou até por ele Jesus chorou é por isso que as pessoas dizem pastor como é que o senhor consegue abraçar a fulano como é que o senhor consegue abraçar esse crano eu digo porque ele não me faz eu sou eu não, não, não deixa eu te dizer ele não me faz ele não vai ditar qual é a minha atitude ele não vai te fazer como eu tenho que me comportar o meu comportamento independente do abraço dele eu não aleluia ele não pode mudar a minha atitude ninguém pode mudar a tua atitude ninguém pode mudar a tua atitude pastor mas a pessoa fala isso e o senhor dar um abraço nele cada um dá o que tem cada um dá o que tem eu tenho um abraço e vou dar um abraço eu tenho benção e vou abençoar cada um dá o que tem porque eu aprendi que o Judas não precisa da tua mão Judas não precisa da minha mão eles se enforcam com as suas próprias cordas Jesus não foi Jesus que deu corda para ele foi ele que adquiriu as suas próprias cordas um dia Deus falou para mim querido Judas se enforca sozinho mas mesmo assim Jesus chamou ele de amigo amigo e ele disse a quem eu der um beijo quem a gente vai pegar quem que a gente vai pegar as algemas estão aqui a gente vai ter que pegar ele ele disse não se preocupa não só me acompanha a quem eu der um beijo nesse você pega e antes dele dar beijo Jesus vira e disse assim ô meu amigo aqui vieste quando ele deu um beijo pessoal mas Jesus não é judão sem vergonha não o que eu quero dizer para você querido o gostoso disso é que dentre doze o senhor ainda continuou com onze amigo você pode dar um glória a Jesus você pode dar um glória a Jesus sabe porquê glorifica pelos que fica e não fique triste pelos que vão ei eu preciso dizer isso para você eu preciso dizer isso para você no pequeno grupo você vai ajudar a pessoa você vai orientar a pessoa mas glorifica pelo que fica e não se tristece por aquele que abandona eu vou repetir glorifica aplauda ajuda os que ficam porque eles querem a tua atenção ele querem a tua amizade eles querem te ouvir ei 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 ninguém rejeitou aquela mulher ninguém mandou ela para ela levou tempo para ir para a igreja mas ouvia mas ela ouvia mas ela ouvia eu preciso terminar eu preciso terminar a maior prova de amizade Jesus deu a sua vida por nós e a Bíblia diz que o versículo 13 muito bom ninguém tem maior amor do que este de dar a vida a sua vida pelos seus amigos pelos seus amigos pelos seus amigos pelos seus amigos eu sempre falei isso eu tive a princípio você vai descobrir seus amigos eu estou terminando você vai descobrir os seus amigos da forma como ele te trata da forma como ele te oferece da forma como ele é contigo um rapaz um rapaz mudou gente eu estava no exército e ele também e no princípio eu não gostava dele ele também não gostava de mim então deu um a um ou ficou em zero a zero o tenente botou a gente para armar a barraca eu já falei sobre isso cada soldado leva metade de uma barraca nas costas e você só ih rapaz isso é forte demais lembra disso cada soldado leva metade da barraca nas costas e o outro soldado leva outra metade da barraca nas costas se você quer dormir dentro de uma barraca você tem que fazer amigo se você não tiver a outra metade a chuva vai vir e você vai se molhar mas quando você tem um amigo você enxerga é metade minha é metade dele é 50% meu é 50% seu armamos a barraca mas só que as vezes no armar da barraca a gente já quase eu já quase meti a pá nele Pedro sabe como é que é pior que ele era eu era Pedro ele era Simão Pedro resumo mas aí a gente começou a se entender e nos tornamos excelentes amigos e um dia eu fui conhecer talvez você vai fazer assim mas aquilo ali sabe eu cheguei na casa dele fui visitar ele Monsores me chamava de Monsores que era meu nome de guerra Monsores dorme aqui em casa Monsores não, não vamos dormir aqui eu falei rapaz não dorme aqui ele falou Monsores eu não eu não tenho mais que uma não mas você é meu amigo rapaz Murilo ele pegou a escova dele e disse assim lavou e disse eu só tenho um nessa mas você é meu amigo você pode usar eu falei esse amigo irmão não, isso é doideira você pode ai que nojo não, não eu pode até ser mas só um amigo oferece a escova de dente que é a única que ele tem para dar não, me entenda o que eu estou falando não tem aí não olha nojeira não olha nada olha que o amigo eu só tenho um comparto contigo está aqui eu falei rapaz esse cara é doido esse cara é meu amigo criamos uma amizade muito grande porque ele era meu amigo encerra essa palavra dizendo Jesus quer ser seu amigo ele quer ser e ele está dizendo não é você que está me escolhendo não é eu que estou te escolhendo esteja de pé querido ele já sabe o que eu quero eu não quero que você seja crente ele está dizendo eu não estou querendo que você seja evangélico eu estou querendo que você seja meu amigo eu quero amizade contigo que eu também não tinha dois sangue eu só tinha um e eu derramei por você eu quero ser seu amigo eu não quero ser eu não quero que você entre na minha casa e se sinta que é um crente eu não quero que tu entre na minha casa e se sinta que é um evangélico eu não quero que você entre na minha casa e se sinta que tu é um religioso eu queria que tu entrasse na minha casa e tu se sentisse que é o meu não tem maior prazer do que uma pessoa da vida pelo seu amigo você vai entender o que eu vou falar agora eu decidi abrir mão de todo pastorado me entende o que eu vou falar só pra ser o amigo de Deus tô falando sério porque o salário tem a igreja é grande é verdade ou não é? então por que o senhor tá fazendo isso tudo? porque eu quero ser o amigo dele porque ele falou comigo eu quero uma igreja de amigos eu não quero uma igreja eu quero uma família Deus nunca criou a igreja ele sempre criou a família agora a igreja é bom pras pessoas se unir se reunir e serem amigos e a Bíblia diz que você vai acabar encontrando que existe amigo mais chegado que irmão melhor do que ser irmão irmão é ser irmão amigo fecha teus olhos querido com muito carinho eu quero te dizer como hoje você poderia ter trazido um amigo pra ouvir isso ele ia te agradecer por ter trazido ele ele ia te agradecer e dizer obrigado querido verdadeiramente você é meu amigo de olhos fechados de olhos fechados eu quero te contar o que aconteceu rápido comigo eu fui em Campos Rio de Janeiro não era crente mas esse meu amigo de olhos fechados esse meu amigo já tinha tomado uma cachaça duas cachaças três cachaças ele era da minha idade nós tínhamos não tinha mais do que ele não tinha mais do que 16, 17 anos e ele já estava trocando as pernas quando ele ia beber de novo eu falei para você não vai beber mais ele não eu quero eu falei não, não, não você não vai beber mais o dono do bar virou pra mim e disse você é amigo porque um amigo não deixa o outro se matar o amigo não deixa o outro cair um amigo ajuda o amigo levanta o amigo sustenta ah eu quero orar a Deus pelo próximo culto do amigo e eu quero dizer que Jesus te quer como amigo meus parabéns você que trouxe alguém porque Jesus quer escolher nessa noite amigo ainda que você não se sinta na posição eu tenho dificuldade eu tenho problema eu tenho defeito e Jesus disse assim mas eu sabia que você tinha eu sempre soube que você teve mas todavia eu que eu quero você como meu amigo sou eu que estou te escolhendo se temos alguém aqui nesta noite que quer fazer essa amizade com Jesus e aceitar essa amizade saia do seu lugar venha aqui a frente venha aqui a frente ajuda essa pessoa Jesus te quer como amigo Jesus não te quer como crente Jesus está dizendo assim olha eu quero te ajudar aonde está eu quero fazer isso aonde está que a primeira pessoa que quer ter Jesus como amigo depois que eu tive Jesus como meu amigo minha vida mudou a minha vida mudou a minha vida mudou a minha vida mudou se você se sente que quer tê-lo como amigo faz uma amizade com ele se apresenta para ele dizendo Jesus eu quero ser mais teu amigo saia do teu lugar eu vou te fazer esse desafio vem aqui a frente eu quero orar por você em nome de Jesus Senhor eu quero ser mais teu amigo Deus te abençoe Deus te abençoe Jesus eu quero ser mais seu amigo é isso mesmo Sueli que está te escolhendo como amigo a Andréia o Senhor está te escolhendo ele disse eu quero Andréia para ser a minha amiga aonde está mais tem mais alguém tem mais alguém tem mais alguém isso é porque não levamos tudo a Deus em oração buscas pra me arregar aleluia 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 Deus está à procura de amigo Deus está à procura Jesus Deus está à procura Deus está à procura aleluia 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 quando Jesus subiu ao céu ele olhou para os onze irmã Viviane e missionária Viviane e disse ó eu vou subir mas vocês, ide e fazei amigos ide fazei amigos, porque discípulos é seguidores amigos, ele diz ide, e fazei amigo, ele não diz, fica sozinho fica aliado fica separado, ele diz, não ele antes de subir disse, ó, ide e fazei discípulos faça amigo, convida amigo, e que mais ele diz, não se preocupe, sabe porque, és que estou convosco todos os dias quando tu tiver um amigo, eu estou contigo tu é meu amigo, eu vou estar contigo todos os dias da tua vida, até a consumação, você é meu amigo estenda a mão aqui, vamos orar por essas três vidas maravilhosas maravilhosas e nós queremos eu sei que algumas delas já estão em grupo e vamos graças a Deus que duas já estão no grupo e essa um grupo para Andréia eu quero que ela vai pertencer a um grupo de amigos nome de Jesus essa igreja toda ela ou pelo menos a maioria ninguém é obrigado mas eu quero em um grupo sabe porquê? Jesus não disse fique isolado ele disse fica unido faça amigo estenda a mão aqui em nome de Jesus 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 Pai aqui está Senhor diante da tua presença essas três vidas mais que super que especiais porque Senhor é o Senhor que está escolhendo como amiga o Senhor diz sim eu te quero eu não olho o passado eu não olho os erros eu não olho os defeitos sabe eu estava lá em cima sabe eu estava olhando e apontei meu dedo para você e disse eu te quero como minha amiga eu te quero como minha amiga eu eu diz o Senhor eu te quero como minha amiga vou te surpreender eu vou te surpreender maramandaramagaya mais uma vez eu vou te surpreender você vai ver o que que um amigo faz com uma amiga ramandagaya te louvo Senhor por essas três vidas a tua igreja te louva a tua igreja te adora a tua igreja aplaude mas com força com vida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia amigas por isso em vida Amém O Leonardo e a Agatha Onde está o Leonardo? Pode estar em pé um pouquinho, Leonardo e a Agatha também Porque vocês serão abraçados pela nossa igreja Sejam muito bem-vindos No nome do Senhor Jesus É muito bom tê-los aqui Pedir depois para checar o kitzinho deles De visitantes Para que eles levem uma lembrança Da nossa igreja Queridos, atenção a todos Antes de nós dizimarmos E ofertarmos Eu quero que vocês se preparem com alegria Só lembrando que esta semana É uma semana de ceia E nós estamos em jejum Diário Então que o Senhor te abençoe Pelo seu esforço, cada um na sua Condição Esse jejum vai até domingo E domingo à noite Às 6pm nós temos o nosso culto De Santa Ceia do Senhor Você pode dizer glória a Deus por isso A partir das 6pm Lembrando que Das 5h às 5h45 Nós estamos em oração E a oração dos domingos está cada vez melhor A igreja está respondendo de uma forma linda Amanhã sexta-feira Círculo de oração 7h30pm Quem gosta de orar Continuamos orando Adolescentes também estarão em atividades No segundo andar 7h30pm E os nossos jovens Reunidos no sábado A partir das 7pm Ok Queridos Mês de outubro Provavelmente você já está Dando início ao processo de Tirar do guarda-roupa Casacos Casacões Lavando Se preparando para o inverno Que já está dando o seu sinal O Veras está precisando de casacos Casacos Se você identificar aí nessa sua Né Faxina Nesse seu Nessa sua organização aí de inverno Se você notar que tem algum casaco Que você Pretende doar Olha eu posso doar esse casaco Traga para o Veras Estamos precisando especialmente de casacos para homens Para homens Temos ainda alguns irmãos Vale a pena ressaltar querido Que nós estamos recebendo muitas pessoas E o nosso telefone Não para Tem gente que liga do Brasil o tempo todo E alguns Talvez Você sabe como você chegou aqui Não é? E alguns ligam e dizem Estou indo Estou chegando Eu fico em qualquer lugar Durmo na casa de qualquer um E faço qualquer coisa E as vezes chegam tantas pessoas Que esse qualquer um não tem vaga Essa qualquer coisa não aparece E isso leva tempo Isso é desafiador Então se alguém é seu amigo Parente Entra em contato Dizendo Pô eu vou para aí Porque Brasil está Portugal Angola Qualquer lugar está com muito problema Seja transparente O país é uma benção Mas tem que vir preparado Na medida do possível Aconselhe por exemplo De três a quatro meses de aluguel pago Que traga isso na mão Que tenha recurso para comer Que tenha condições de se alimentar E andar Pelo menos de ônibus Se quiser vir a partir dos próximos meses Vale a pena lembrar Que é inverno Cai muita mão de obra Quem trabalhou no verão Trabalhou, ajuntou Depois muitos setores vão parando Ou diminuindo o seu ritmo Então tem que ser muito transparente Não diga assim Vem que vai dar Ok? Ou então oriente Venha Que é vir Seja bem vindo Mas traga recursos Para que você se mantenha bem Para que não caia em desespero E alguns caem em desespero Porque não tem recurso Não tem condições A gente encontra pessoas passando fome E aí A igreja não tem bola de cristal Para adivinhar tudo Ah, ninguém me acolheu Poxa, a gente tem que saber A gente está aqui pronto para ajudar Claro Mas É bom ser bastante transparente com a realidade Não é Tudo assim Chegou, está tudo na mão É desafiador Mas é uma bênção viver aqui Tá bom, queridos? Lembrando então Com alegria Debaixo desta palavra Você que veio disposto Para dizimar e ofertar Na casa de Deus Nós vamos fazer agora Eu quero pedir a você Que não saia Porque nós vamos encerrar Orando no Val do Jaboque Tá bom? Então pega o seu dizimo Pega a sua oferta Com alegria Deus te abençoe Por sua fidelidade Se você vai dizimar Venha ao gasofilácio do meio Com o nosso pastor Os outros gasofilácios Lhe servem para você ofertar Você não tem condições esta noite Venha pela fé Toque no gasofilácio E diga Hoje eu não tenho Mas amanhã eu terei Amém? Façamos isso agora Em nome de Jesus Onde eu vou colocar as minhas mãos Prosperará A minha entrada e minha saída E crescerá E sobre mim há uma promessa Prosperarei Transportarei Para a esquerda Para a esquerda Para a minha frente E para a minha frente Para a direita Para a esquerda Para a minha frente E para trás Por todo lado Sou abençoado Em tudo o que eu faço Sou abençoado Aleluia Aleluia Oh glória Glória a Deus Olha De pé Nós vamos orar Nós te ver Eu tive uma experiência Né? De agora De sobrejejuar Que eu vou te contar Você imagina Você sair Meia noite Meia de carro E acordado Chega Quase quatro da manhã Avião Seis e pouca da tarde Diz Jesus Avião sai Chega às nove e meia Nova York Diz É Jeová Não Essa foi forte Mas sabe de uma coisa Querido Eu tinha duas coisas Para fazer Ser fiel Ou infiel Poder chegar E dizer assim Venci Ou então chegar Ficar Não falar nada Ficar dentro de mim Querendo arrumar Uma, duas, três, dez Desculpa Sabe como é que é Qualquer um tem Fome Não Foi fácil Nada para Deus É fácil Tudo que você quer Fazer para Deus Vai te gerar Um pequeno Sacrifício Porque Jesus Tudo começou com o sacrifício Mas Graças a Deus Que vale a pena Ele é fiel Amém Nós vamos orar Consagrar Quero pedir Evangelista Francisco Por gentileza Chega aqui querido Consagre os dízimos E oferta Para um rei glória Do nome de Jesus Glória a Deus Soberano Deus Eterno Pai Graças a ti Le damos Senhor Por esse momento Senhor Podermos estar aqui Desimando e ofertando Na tua casa Para a tua obra Abençoa Senhor Sob maneira Todos aqueles que ofertaram Todos aqueles que depositaram Com fé Senhor Que o Senhor Venha nos abençoar Tremendamente É o que nós Te pedimos E te agradecemos Desde já Para todos sempre Amém Agora queridos Faltam Oito minutinhos Para nove E nós vamos Terminar O Val de Jaboc Se você puder Joelhar Ajoelha Se você não puder Fique tranquilo Mas nós vamos Orar agora As nove da manhã Quando nós Começamos Parecia Ai meu Deus Ai vai demorar Mas já chegou Só falta agora Sete minutos E eu quero Te agradecer Senhor Pelo teu amor Pela tua graça Eu quero Te agradecer Senhor Pelo teu carinho Começamos aqui Neste altar Arramantalabashandalabagaya E nesse altar Nós vamos terminar Pai eu te agradeço Pelo privilégio que nós tivemos Nesta manhã De estarmos na tua presença Eu te agradeço Eu te agradeço pelo privilégio De te louvar Estamos aqui orando Várias horas Senhor Para honra e glória E louvor do teu nome Eu te dou graça Por cada amigo Por cada amigo Por cada amiga Por cada amiga que passou Eu te agradeço Te servir é um privilégio Te servir é um privilégio Te adorar é um privilégio Sejuar é um privilégio Porque os mortos Porque os mortos não podem te louvar Os mortos não tem memória Mas nós podemos Te adorar Nós temos vida E o Senhor nos prometeu Vida E vida com abundância A oração Transforma A oração Muda A tua palavra Nos diz Que o povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face A sua face Senhor E se converter Dos nossos maus caminhos Tu deu uma promessa Tu desatou uma promessa O Senhor disse Que ia Ah Pai Ouvir do céu Perdoar os nossos pecados E sararia a nossa terra Queremos Senhor Viver uma vida curado Queremos viver uma vida sarada Queremos a nossa terra sarada Queremos as famílias Da tua igreja curada Queremos as famílias Da tua igreja sarada O sangue de Jesus Tem poder Para nos purificar Pai Eu peço pelas famílias Da tua casa Cada criancinha Cada adolescente Cada jovem Cada adulto Cada papai Cada mamãe Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cada marido Cada esposa Mestre Cada matrimônio Ah querido A tua bênção Seja Na casa Dos teus filhos Pai Quando temos uma família Abençoada Geramos também Uma igreja abençoada Uma sociedade Abençoada Nós queremos Senhor Ver os nossos filhos Destacados Tanto na escola Como na casa Como na igreja Queremos nossos filhos Vendo Que nós temos Amizade contigo Queremos que nossos filhos Vejam Que o Senhor Que o Senhor É o nosso amigo Alamanaramanagaia Adeus Abençoa tua casa Senhor Pedimos por aqueles Que estão enfermos E no teu altar Eu peço Traz cura Traz cura Papai Aqueles que estão enfermos Te apresento a vida Da pastora Nazaré Te apresento a vida Do Frank Te apresento a vida Da Cidinha Te apresento a vida Do Joãozinho Eu te apresento a vida De todos aqueles Senhor Mestre querido Ah Que estão enfermos Ou que tem um ente Querido Enfermo Se você orar Deus vai ministrar Se você orar Deus vai na direção Queremos Senhor amado Te pedir Pai Fica conosco A cada dia Queremos a tua presença Queremos o teu amor Queremos a tua graça E queremos ser teu amigo Eu te peço Por aqueles que nos assistem Via internet Há poder no teu sangue Ó Deus Abençoa cada casa Abençoa cada lar Abençoa cada vida Vai transformando o coração Senhor Vai transformando as vidas Senhor O inferno Senhor Está de portas abertas Para seifar alma Ah Deus Nós queremos Entra com providência Fortalece vidas Papai Acorda aqueles que estão dormindo Desperta os que dormem Senhor Ah Meu mestre Mostrando Senhor Que a nossa única razão É te servir A nossa única razão É te adorar A nossa única razão É te obedecer Meu mestre Esta é a casa Que se chama Pelo teu nome Esta é a casa Que se chama Pelo teu nome E nós vamos Dá força Dá força pra ele Dá força pra ela Em nome de Jesus Ah Senhor Tu ensinaste Nós a orarmos Dizendo Venha teu reino Venha teu reino E seja feita a tua vontade E seja feita a tua vontade E nem praga alguma Chegará na tua casa Aramanagashandarabagaya Rejeitamos as sobras Que começa a te surpreender De grande maneira Eu louvo ao Senhor Que o nosso Deus É um Deus de milagre Eu louvo ao Senhor Que é Ele que levanta É Ele que te abençoa Ele é o amigo De todos os momentos Ele é o amigo De todas as horas E eu quero te abençoar Abençoar tua casa Abençoar tua família E te agradecer Cumprimos Doze horas Na tua presença Vencemos o Val de Jaboque Doze horas Quantos começam a ficar de pé Aplaudindo ao Senhor Vencemos 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 Foi difícil Mas vencemos Demorou Mas chegou Vencemos Receba nosso amor Receba nosso carinho Receba nosso aplauso A nossa adoração Agora eu te peço Senhor Leva-nos em paz Nosso amigo Meu amigo Amigo dessa igreja Leva-nos em paz Leva-nos em segurança Sempre vendo Que a tua boa mão Está conosco Nos segurando Os teus braços Nos abraçando E ouvindo a tua voz No nosso ouvido Dizendo Tu é o meu amigo Tu és a minha amiga A quem tenho prazer A quem me compraso Senhor eu te louvo Por esta casa Porque foi o Senhor Que abriu ela Eu te louvo Por esta casa Porque o Senhor Que mantém ela aberta E te louvo E te louvo pelos Desimistas E os ofertantes Dela Que mantém ela aberta Tua benção Seja com eles Todos os dias E a graça De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E a consolação Do querido E maravilhoso Espírito Santo Esteja contigo Permanentemente Eu te abençoo Em nome de Jesus Quantos dizem? Amém Deus te abençoe Querido Deus te abençoe Cumprimenta teu amigo Teu irmão Em nome de Jesus